Tô caindo! Hã? Inimigo derrubado? O cara já matou? É claro! Então deixa... ali ó! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Então deixa... ali ó! Isso é uma vergonha! Tô atirando em quem? Algum cara aqui mano, agora tem quem corre! Meu filho tá maluco! Tô cayendo! Matei mano, tu acredita! Não, não tu acredita que eu matei o cara. Mamar, Tá me ligando! Alô? As much-fixuga os atоровados? S couch Carlinhos? Relaxa que ele não tô mirando a minha, senão... A minha outra Profwa, ia me avisar? A sua outra Profwa Te avizou as кровhas bem a Lí? Quebrado lá! Ah, brincadeira? SENHORAS Tem 5 e mais noites, véi. Ah, é, 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 é. Hehehehe. Dois mil anos depois. Não é possível. É, mano, pior. Tem umas epilharem lá pra cima. E aí? Bora, bora. Bonito. Ah, aqui, ó. Do... Do... Como é? Não tem quase certeza que tem gente. Opa. Ai, ai, ai. Bora ver que chega pra mim. Ah, esse bicho. Rapidão, mano. Quando eu pensei em pular um muro, esse bicho já tava... A Larissa só liga quando eu tô trocando, véi. Fala, fala o que é rápido que eu tô jogando aí, tá no meio do pescoço torto. Olha aí, meu. Olha aí, meu. Olha aí, meu. Olha aí. Ai, meu. É muito covarde essa Wraith. Fugiu, esperou. Esperou o Knessa chegar. Tirei muito dano dela. Ficou atrás da bosta da caixa. O Knessa tá marcado, eu vou pegar ela. Não vai dar, não. Aí, do lado da Knessa, está quem? Ela mesmo. O suporte. Curando ela a mil graus. E aí, do lado da Knessa que vai morrer. Ah, mano. Mata isso. Incrível. Nossa, eu tava marcado o Fernando, eu girei a rolê e tu marcou o Fernando de novo. ROLHEI! Não, terceira vez que marcou o Fernando, velho. Não faça isso. Mano. Errou! Errou! Não ia, não. Tchum! Ai. Ai, maluco. Esse encara é... Brrrr. Olha, esse bicho me bateu no meu rabo. Olha, esse papo, mano. Ai, eu não consegui. Vale, vale. Isso. Ai. Ega. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara.